Olá galera do canal peixe na tela sejam todos bem-vindos tá é hoje vou dar uma dica aí das iscas FK né a Furukawa fish as iscas muito top para captura de robalo né bate de tudo nessa isca né carapau bate de tudo o que tiver passando perto ataca tá é as iscas slow gig da FK olha que linda essa cor ó ó que perfeição aqui ó deixa eu mostrar outra cor aqui para vocês o verdinho ó ó que top cara e esse Furukawa tá arrebentando hein trabalho muito perfeito ó essa patinha de de caranguejo né cor de pata de caranguejo tá vendo show de bola tá essas isquinhas aqui tem 10 gramas tá bom gente agora vou apresentar a Slow Joy Slow Joy ó parece umas escamas nela ó tá vendo parece um peixinho mesmo ó isso aqui quando tá na água lá ó você pindocando ele rapaz se eu fosse um peixe peixe abocanhado olha o outro Slow Joy aqui ó ó laranja com preto ó show de bola aí você me pergunta farinha e aí como que eu vou pegar peixe sem anzol nessas iscas calma aí que agora vem o pulo do gato pulo do gato esse aqui gente e isso aqui é o suporte Hulk tá vendo ou assistir Hulk muita gente conhece como assistir Hulk outros como suporte Hulk e eu ensino a fazer esse suporte Hulk aí no canal procura o vídeo é que você vai achar valeu procura aí vou te mostrar agora como que se coloca esse suporte Hulk no Slow ó o olhinho eu gosto de trabalhar com esse olho para baixo tá bom se você quer trabalhar para cima você trabalha só que eu já sou acostumado já sou acostumado a trabalhar com ele para baixo aí que eu faço venho nessa argola aqui enfio a minha linha aqui no suporte Hulk tá vendo enfiei eu vou passar o anzol entre essas duas linha aqui ó vou fazer um um elo opa para cá passei ó agora só vou puxar ó puxei tá vendo eu trabalho aqui ó amarrou o líder aqui né não sei se você usa Snap né se você é um que usa Snap parabéns que dá para trocar mais fácil só que eu não tenho esse hábito de usar Snap amarro direto o líder aqui vou trocando vou cortando amarrando de novo vou trocando de cor vou amarrando de novo tá ok eu não tenho esse hábito de usar Snap mas quem usa também perfeito show de bola valeu a farinha um só dá só um dá assim se o peixe estiver comendo bem um só dá que ele vai comer ele vai até bocanhar isso aqui o que que acontece aí o anzol vai ficar bem fisgado agora quando ele não tá comendo tamanhoso quando o peixe tamanhoso eu coloco dois eu venho aqui ó é o outro e pegar o outro aqui que talvez esse aqui tá meu ó pega o outro e eu faço o mesmo esquema e eu sou mesmo procedimento ó e põe lá na e o outro lado contrário ó ó ó ó tá vendo tem um aqui já nessa ponta ó esse aqui tá numa ponta o outro vou pôr na outra ponta tá vendo vai ficar assim ó ó e aí vou descer ele vai ficar numa ponta e esse vai ficar na outra e aí tá bom gente ó ó que show de bola e não esqueça suporte Hulk tem vídeo aí no canal aí tá como se faz suporte que é esse aqui ó essa cordinha aqui termorrecrátil e o anzol beleza e aí alguma dúvida se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários aí farinha eu não entendi isso não entendi aquilo tal que eu vou responder todos aí com certeza tá bom obrigado por todos vocês tá tá acompanhando até agora aí certo ficam com Deus aquele grande abraço e se liga que o dono da FK tá maloqueiro não tá ligando para dinheiro clica no link que vocês vão ver lá ele tá maloqueiro tá ligando para dinheiro abaixou os preços das isca gente corra lá corra lá vamos lá visitar visita o link aí vou deixar na descrição do vídeo beleza joice mundo da pesca muito obrigado também tá mais uma amiga aí que é escrita no canal também parcerona aí tamo junto aí vende iscas vai ficar nas lojas de pesca dela tá em duas lojas de pesca lá em Goiás para quem não conhece eu vou deixar também o endereço das lojas dela aí no na descrição do vídeo beleza um abraço tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado.